Hey, Makers! Eu sou o Maurício Lucon. E eu sou a Luluca. E você está no canal 3D Makers Brasil. Lu, hoje a gente vai fugir de uma vovó ranhenta. Ela está toda catarrenta, soltando o catarro pelo nariz. Dá uma olhada no esquema que está essa minha vovó. Essa nossa vovó, né? Essa nossa vovó. Nossa vovó, olha lá. Ela tem uns pelos aqui, está parecendo a minha barba ali, Lu. Ela está soltando o catarro e ela está com esse bob da dona Florinda, né? É verdade, tem a foto do vovô ali, Lu. Ah lá, a foto do vovô. Foto do vovô. Está bem bonitinho esse vovô para ela, hein? Ela está toda ranhenta. Toda ranhenta, uns bobs na cabeça. É bobs que fala? Eu não sei também, eu acho que é. Ela podia dar uma soadinha no nariz, né? Para falar a verdade, eu não quero que ela me pegue. É verdade. Porque eu tenho nojo dessas negócios aqui. Atenção, ela pega você e faz assim, ó. Vem na sua roupa, tio. Não, não. Ela vai assim, ó. Ai, deixa eu passar aqui meu catarro em você, netinho. Então, bora lá fugir logo dessa vovó maluca, né, tio? Sim, bora. Bora. Vamos lá. Play. Play. Qual que você vai? Easy ou hard? Easy, né, tio? Porque senão a gente não escapa daqui, tio. Oxe, por que eu estou bugada para você? Você está correndo no mesmo lugar, Lu. Ah, agora eu saí do lugar, eu saí, eu corria, eu corria, eu não saí do lugar. Estamos com os panditas. Tio, e você está vendo isso daqui? O que é isso? O que é isso? É o ranking que fala? É o ranking? Isso, de quem é o melhor, entendeu? E eu ficar aqui, ó, tio, no primeiro lugar, você vai ver que eu vou ser a... Michico Máfio está em primeiro. Ih, mas a gente vai ficar lá, quer ver, tio? Que bonito que é a Michico Máfio, é o nome dela. Eu não sei muito bem pronunciar, mas eu gostei do cabelo dela. É mais ou menos isso, eu também adorei. Na verdade, umas flores do encanto ali, ó, na cabeça. Eu estou preocupada, eu estou preocupada. Por quê? Porque... Você não vai correr e pegar a gente? Não, não vai. Então, bora. Vamos ver, eu estou indo atrás de você. Eu não sei para onde eu estou indo. Eu estou indo atrás de você. Estou descendo, tio. Ai, meu Deus. Olha o relógio do Vecna. Eu fiquei travado na porta ali, eu sou muito núbio. Tio, olha, eu acho que a vovó precisa usar a cadeira de rodas, porque olha aqui, tem aquilo, o negócio de subir na escada, sabe? Aí eu acho que ela precisa ser... Olha, eu sou um fantasminha. Você é um fantasma, tio, você não faz. Um fantasminha. Olha o relógio do Vecna. Tio, cuidado, eu acho que ela está vindo aqui, eu acho que ela está vindo aqui. Vamos, 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 vamos. Olha, eu estou vendo que tem uma porta aqui, não faça nessa porta. Não. Vários pandinhos vindo aqui com a gente. Vários pandinhos, tem a Grazi H, e quem mais, quem mais que está com a gente ali? Eu vi vários. Tem muitos pandinhos, tem o Léo. É que não dá tempo, não dá tempo de ler tanto nome. É verdade. Ah, eu estou indo atrás de você, o que eu sei que você foi bem. Ah, chega no lugar. Eu acho que é para pegar esses cookies, vem cá, tio. Mas tem que ser tudo... A vovó, tio, pega o cookie para você ver. Pega o cookie. Ela está vindo atrás de mim, tio, vai, 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 vai. Peguei o cookie. Vai. Tio, tio, ela vem loucamente atrás de você. Eu estou indo, eu estou indo. Você tem que pisar ela, vai, tio. Eu estou aqui desse lado. Tio, pega a chave, pega, pega, pega. Pega a chave. Pega a chave. Pega a chave. Pega a chave. Cuidado. Cuidado, tio, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. A gente não... Olha, ela veio de novo, ela veio de novo. Vai, tio, você tem que ir muito rápido, tá bom? Eu tenho que pegar... Ah, a chave eu já peguei. Já? Já peguei a chave. Ah, tá, então beleza. Vai, socorre, tio. Tá, eu vou tirar desse no aqui. Cuidado, cuidado. Aí vou procurar você, né? Cadê você, Lu? Cadê você? Ai, ela está subindo. Ai, você está subindo. Você está subindo. Isso, você sobe, porque na parte de cima vai ter uma fechadura aqui para você usar, Meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu já estou com a chave na mão. Vai, vai. Não, não é aí, não é aí. Cuidado, cuidado, porque ela está aí. Cuidado, ela está aí. Cuidado, ela está aí. Ela está, ela está. Vai, 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 vai. Ela está. Vai, 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 vai. Aê, passei, passei, passei. Aê. Ela ficou parada lá embaixo. Na hora que você passar na madeira, ela vai cair, tá? Então, toma cuidado. Passei numa. Tá, beleza. E agora a gente vem para cá, ó. Eu acho que é aqui. Ixi, mas aí complicou, hein? Cuidado, tem que ir bem, bem, bem aqui, ó. Ai, eu caí. Nossa, eu vi você lá embaixo. Você viu eu cair lá embaixo que tem que pular. Eu caí na mesma coisa que você. É, tio, tem que tomar cuidado. Nossa, que nube. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Agora eu vou, hein? Agora tem que pular. Cuidado, fica mais um pedaço aí. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vambora, tio. Ai, é uma escada. Escada, a escada do bem, a escada do bem. A escada, tudo bem, tudo bem. Aqui, a escada. Ah, agora a gente tem que ir fazendo parkour aqui, ó. Vem para cá. Ah, mas... Daí anda para cá. Nisso aí eu sou bom, hein? Eu estou indo atrás de você. Eu sou muito raro. E agora quebra a janela aqui, ó. Tio, mas vai devagarinho. Cuidado para não ser pego pelas armadilhas de ratazana. Onde eu estou? Onde eu estou? Ah, você está escondido. Ah, eu sou uma pessoa que vive escondidinho. Você estava escondido no feno. Tem que pular pelo beer trap aqui. Tio, isso aqui só pode ser uma armadilha de ratazana. Porque olha o tamanho. Olha o tamanho. E não tem urso aqui. É, então. Você não tem urso e não é de rato, né? Não é de rato. Você gostou da minha coroa? Nossa, Tio, eu adorei a sua coroa. Eu sou rei. Eu amei. Eu sou rei. Eu também queria falar que eu também troquei de roupa. Ó, deixa eu ver você. Olha aqui a morelinha de panda. Uau. Gostou da morelinha de panda? Nossa, porra é tua calça, Lu. Toda manchada. Gostou? Ui, ela é bem chique. Tem uns corações. Tio, deixa eu ver o seu look que eu não consegui ver. Deixa eu ver. Eu sou com a camisetinha Nubi. Olha, Tio, a gente tá combinando. Minha camiseta é branca, a sua também. Nubi e tô com uma coroa de rei. Tio, peraí. Eu vou colocar a minha camiseta de Nubi. Coloca a camisetinha de Nubi. Peraí, deixa eu colocar. Porque eu também sou Nubi, né, Tio? Eu sei, eu também. Eu tenho orgulho de ser Nubi. Eu adoro ser Nubi. Ó, uma foto com os pandinhas aqui, ó. Peraí, Tio, ó. Eu vou aparecer com a minha camiseta de Nubi. Ih, você morreu ali. É que eu vou aparecer com a minha camiseta de Nubi. Ah, entendi. Entendeu, entendeu? Eu tava achando que você tinha morrido sem querer, mas foi proposital. Não, foi proposital. Olha lá, ó. Aê! Gostou! Ó lá, agora eu vou tirar uma foto. Agora a gente tá combinando, Tio. Deixa eu vir aqui do seu lado. Peraí, ó, ó. Olhem lá, pandinhas. O que vocês acharam? Aê! Olha, Léo! Ó o Léo, cabeludo, Léo. Você viu? Gostei. Eu não tenho cabelo, você viu? Eu tenho um pouquinho cabelo. Você é carequinha. Pessoal, aqui tem que pular pela janela? Eu acho que tem que vir aqui fora, Tio. Mas, ai. Ih, mas a vovó tá vindo, Tio. Cadê a vovó? Ela tá vindo. Ah, não. Tá tranquilão aqui. Ah, lá, 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 Tio. Cuidado, cuidado. Ah, ela tá vindo. Cuidado. Eu vou atrás de você. Me segue, me segue. Eu vou atrás. Eu tô por dentro da vovoca. Cai aqui. Ah, eu já tô caindo aqui, ó. Ui, olá. Olha, tem uma caveira. Tem uma caveira e tem eu também, ó lá. Uma caveira. Olha, a Raquel. Ui. Já veio aqui. Bora lá. Vamos, Lú. Toma cuidado, Tio. Tem uma escada aqui. Pelo menos a gente sabe que a vovó não vai conseguir vir aqui, né? Ah, não. É lá, tranquilo. Ó, agora eu já tô até subindo nas escadas de pedra. Toma cuidado. Nossa, isso aqui não é uma escada. Isso aqui é um super, hiper, mega desafio, né? Agora é um elevador, olha lá, ó. Elevei. Você viu eu subindo? Subiu. Eu tô vendo você ali em cima, ó. Olha lá, olha lá. Ih, não tem flor. Quer dizer, não tem chão pra você. Olha lá, não dá pra ver. Ah, é? Pra mim, eu tô voando. Mas agora eu cheguei, olha lá. Agora eu cheguei. Vamos entrar no calabonço. Calabonço. Adorei esse lugar. Na verdade, a gente tava no calabonço e agora a gente tá saindo, né? Estamos saindo, Lu. Nossa. Eu estou correndo atrás de você. Só vem atrás de uma pandinha aqui, ó. Eu tô, eu tô indo. Com as orelhinhas de pandinha. Chegamos. Vamos, vamos, vamos. Estamos na masmorra. Bora, 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 bora. Na masmorra da vovó catarrenta. Nossa, que nojo. Aqui deve ter um monte de catarro. Meu Deus. Que isso? Que isso? Olha, tem umas cavedra. Ai, eu caí. Ih, mas pera. O que tem que fazer aqui? Tem que vir pra cá, ó. Ah. Mas tem que tomar cuidado. Eu não sou noob. Eu não morri nenhuma vez. Nenhuma? Nenhuma vez. Nossa, você tá só. Só aquela que eu caí da madeira, ó. Aqui ela tá vindo. Tudo isso. Na verdade, não é ela que tá vindo. Ai, olha ele vindo aí me pegar. Tem outro vindo. Não, foge pro outro lado. Ah, ele me pegou. Esse aí me pegou. Foge, foge. Ih, esse aí está ainda. Olha lá, ele tá com os dentinhos tudo podre ali. Ih. Não. Ai, eu caí de novo. Que noob, gente. Ai, não. Você foi noob. Mas era desse lado aqui, Lu. É, exatamente. Vamos lá. Tio, me segue, me segue. Vamos, vamos, vamos. Ó, ó, pra cá. Eu acho que eu lembro do caminho, que eu já joguei esse jogo uma vez. Vai, vai, vai. Vamos ver se eu lembro. Vai. Ah. Aí tem parede, aí tem parede. É pra cá. É aí, é aí, tio. É aí. É pra cá. É pra cá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tio, vai, vai. Você vai ver tipo uma seta na parede, eu acho. Pegou de novo, Lu. Nossa, tá complicado. Nossa, eu sou muito noob. Olha, você tava com o cabelo. Você viu na hora que você ficou? Eu tava com o cabelo da pandinha. É. Vamos lá, de novo. Tentativa. Pra cá. Pra cá. Eu vou vir pra cá agora. Isso. Ih, você foi pro outro lado. Pra cá. Isso. Pra cá. Opa. 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 Agora acho que eu vim pro lugar certo. Você foi? Não. Não vim pro lugar. Pegou de novo. Eu fui pro lugar certo, tio. Pegou de novo, Lu. Eu fui pro lugar certo. Agora eu vou. Agora eu vou. Agora você vai. Agora eu vou. Vai por lá, vai por lá. Isso. Aí, ó. Entra aí. Daí agora vira pra lá. Pra lá. Cuidado. Desculpa. Você fez eu ser noob. Vamos lá, de novo. Mas tá escrito o nome da sua camiseta? Tá escrito o que eu sou. É pra lá, é pra lá. Cuidado, cuidado, cuidado. É pra lá de novo. Falei errado. É pra lá de novo. Isso aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai ter uma aí. Vai ter uma aí. Agora pra cá. Aí, entra aí nesse pneuzinho. Isso. Vira pra lá. Pra lá, pra lá. Isso. Isso, isso, isso. Ai. Você me enganou de novo. Não, Tio. Eu tenho que desviar dela. Vai, vamos lá. De novo, de novo. Vai, pra lá, pra lá, pra lá. Pra lá, pra cá. Isso, pra cá. Pra lá, pra lá. Falei errado. Passou. Ai. Ai, eu não sabia mais. Nossa, só porque eu falei que eu era bom nisso. Ó, pra direita. Pra direita. 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 Isso. Aí, calma. Não. Não, falei errado. Falou errado. Aí, sai daí. Isso, aí, aí. Direita, aqui. Agora pra lá. Pra esquerda. Pra esquerda. Não sei, não sei diferenciar. Esquerda. Agora direita. Não, não. Aí, não. É aqui. É aqui. É isso aí mesmo, Tio. Soli, soli, soli. Aê. Até que enfim. Até que enfim. Eu não sei muito bem o que é esquerda. Aê, saímos do calabouço. Saímos. Do calabouço da vovó arranhenta. E agora, Tio, pra onde que é pra gente ir? Ixi, agora. Aqui, ó. Tem uma casa aqui, ó. Ih, será que é pra gente ir aí, Tio? Eu acho que é. Tem alguém em casa. Anybody home? Ai, eu vou pra ir, eu vou pra ir, Tio. Não. Ai, ela me pegou. Corre, corre. Corre, eu vou pra ir dela. Todo catarrento você tá agora. Ai, onde tá você? Ai, tô vendo você ali. Tô aqui atrás da casa. Eu tô indo, eu tô indo. Achei, Tio, é aqui por trás. É aí, eu tô indo, eu tô indo. Nossa, ela corre mais que eu. Ei, sabe esse botão aqui do controle? Você vai apertar, vai chegar e aperta. Aperta, 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 aperta. Ai, vai, Tio, vai, Tio. Ih, ela ficou bugada. Ela ficou bugada. Ela ficou... Ai, Tio, não acredito. Nossa, eu tô muito nubby. Chega, mas com esse botãozinho de trás, aí você consegue. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Vai, 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 vai. Eu vou lá, eu vou lá. Ih, cuidado, cuidado, cuidado. Ela já tá vindo aqui. Desvia, desvia. Eu já vou aparecer, vou apertar aqui assim, ó. Isso, já tá. Daí eu já vou com ele... Preparado. Assim, aqui, ó. Ai, eu percebi, não foi. Eu apertei, Lu. Eu vi que você apertou. Eu apertei. Eu vi. Eu apertei, vamos lá, de novo. Tá, de novo. Eu vou fazer ela vir aqui, ó. Quer ver? Tenta apertar com o controle, com o... Vem, 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 vem. Que agora eu dou a volta. Isso, ela travou ali. Ela travou, ela travou. Ela travou. É, usa o mouse então agora, mas não muda ainda. Vou usar o mouse. Porque senão você para de andar, entendeu? É, eu já tô com a mão preparada aqui, ó. É, já fica aqui, ó. Preparado, preparado, preparado. Já tô com a mão preparada, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai. Aê, tio, olá. Tem um polidense aqui, ó. Acho que é um poste de luz, na verdade, tio. Opa, agora tem que pular aqui. Aqui, ó. É no fininho, hein. Cuidado, cuidado. É no fininho, ó. Opa, opa, tem que dar uma desviada aqui, ó. Aí, ó. Ó, você é bom no fininho, hein, tio. Eu tô muito rápido, hein. Eu tô muito rápido. Tio, acho que você deveria ensinar umas técnicas de fininho para a sua irmã, a minha mãe. Ah, é? Porque ela não é muito bom no fininho, viu? Ela não é muito bom no fininho. Eu sou bom no fininho, ó. Eu tô indo, hein. Eu tô indo. Cheguei aqui do outro lado. Olá. Já estou no polidense aqui, ó. Agora eu acho que tem que subir essas escadas, né? Vamos subir, vamos subir, vamos subir. E olha lá. Eu acho que a gente... Ai, falta pouco pra gente acabar, né, tio? Falta pouco? Eu acho que falta, olha lá. A Skyline tá em primeiro, você vai pegar o carro? Eu vou. Olha lá. Eu vou passar ela. Eu vou pegar o carro também. Ai, tio. Calma, a gente vai passar ultra rápido. Olha aí, eu caio. Deve ser virou caindo. Ué, eu vi você voando. Nossa, eu fui muito rápido, Lu. Nossa, tio. Eu já tô do outro lado. Olha isso. Você conseguiu passar já? Cassei tudo. Vou te esperar aqui. Tá bom, tô chegando, tio. Pera aí, tô chegando. Tô chegando. Vai. Vai. Tô vendo você, tô vendo você. Tá me vendo? Vai, vai. Aê. Tô chegando. Olha como eu sou rápido. Ai, eu tô atrás de você, tio. Vem, vem. Vem. Não acredito, tio. Explodiu o meu carro. Mas vai que vai. Vai que vai, que eu vou te alcançar. Chega do outro lado. Tô te esperando, tio. Vai, me espera. Me espera dançando. A hora que eu chegar aí, eu quero ver você dançando. É que eu tô dentro do meu carrinho. Eu sei dançar, sabia? Sério? Eu aprendi a dançar. Quero ver os meus maços depois, hein? Uh, ó. Vai, tio. Quando chegar no final, eu danço. Tá bom, tá bom. Quando chegar lá no final. Vai ser a dancinha da vitória. Vai ser a dancinha da vitória. Cuidado. Foi aí que você morreu, hein, tio. Eu tenho que passar devagar. Eu tenho que passar mais devagar ali. Mais devagar, mais devagar. Devagar e sempre, sabe? Devagar e sempre, exatamente. Devagar e sempre. Ó, ó. Vai, tio. Vai, tio. Tô indo rápido. Aí você tem que ser feliz. Aí você pode ir rápido. Aqui eu posso ir rápido, ó. Só porque você falou que eu era tão rápido. Quando, quando, tio, chegar lá, a gente volta, gente. Pera aí um pouquinho. Três dias depois. Aê, tio chegou, galera. Tô batindo no carro. Olha lá, tô dançando pra te esperar. Olha lá, tio, olha lá. Quanto eu tô fazendo um trem. Deixa aqui, ó. E ainda tem que ir no carro? Não, eu não sei. Agora tem que sair do carro? Eu queria ir no carro, mas eu acho que vai ter que sair, né? Vamos ver se dá pra ir no carro. Ih, tio, a porta não abre quando você tá no carro. Não abre? Ah, meu Deus do céu. Não acredito. Tá, então eu tenho que dar o stops. Stops. Ó, eu vou dançar, eu vou dançar. Dança, dança, tio. Eu vou dançar. Dança, gatinho. Eu vou fazer dança, gatinho. Dança, gatinho, dança. Tá, e dança. Por que gravado? Não foi a barra. Calma aí, deixa eu ver. Não foi a barra. E dança. Ah, agora vai. Olha lá. Por que que não foi? Ah, não tá indo a barra. Olha lá, tio. Não tá indo a barra, sabe? Ó, aqui, ó. Barra. Aê. Ó. Agora foi, hein? Olha lá, todo mundo dançando. Posso pegar aqui? Pode pegar, pode pegar. Olha lá, olha lá, olha lá, gente, ó. Tudo estourou. E essa é a dança do Roblox, tio? Parece que eles tão matando barra, tá, né, gente? Que eles ficam pisando. Ô, tio, será que se é um roblox? Porque tá escorregando, é o ranho da vovó. Nossa, que nojo. Será que se é um roblox de novo poder de dança? Acho que não. Fica com a mesma, né? Vamos ver. Ó lá, vamos ver. Não, é a mesma. É a mesma. Ah. Sim, bora, então, vai. Bora, bora, tio, bora. Vamos lá, porque aqui tem uma linha, hein? Cuidado, ó. Cuidado. Não, hein, não, tio, você tá voltando. Ei, eu tô voltando. Que menino mais maluco. Vamos lá. Eu já ia, já ia passar. Ele ia voltar, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, bora, 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 bora. Ai. Nossa, pegou você? Pegou? Pegou você? Eu esqueci. Eu tô meio no assusto. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. O que será que é isso? É um novelo de lã, será? É um novelo de lã da vovó. Tio, eu já tô aqui, eu já tô aqui. Ah. Consegui. Conseguiu? Passou no cantinho? Consegui. Vem, 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 vem. Eu tô aqui no outro já. Isso. Chega. Ah, aqui a porta, ó. Tio, aqui você tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? Nossa. Aqui vai começar a vir um monte de vovó. É o quintal. É o quintal da vovó. Eu tenho que ir. Você tem que pegar essa cookie zuca, que é uma bazuca de cookie, e você vai ter que começar a tirar todas as vovós cookie. Ixi. Cookie muita vovó, porque elas vão começar a vir aqui, ó, desesperadamente. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ah, ali, ó. Ali, ó. Daí, tio, elas vão querer te pegar, entendeu? Você não pode deixar elas te pegarem. De jeito nenhum. Não deixa elas pegarem você, tio. Não peguei uma. Ai, uma me pegou. Toma cuidado, tio. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nossa, eu tô pegando várias. Toma cuidado, hein. Mais uma. Tem umas que vêm por trás, daí você não vê elas vindo. Opa. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Peguei todas. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem todas. Todas já? Todas. Todas. Agora eu vou só esperar você. Vai, Lu. Vai, Lu. Pega elas. Pega elas. Tô pegando, tô pegando. Tô muito concentrada, tio. Calma aí. Eu tô vendo que você tá correndo pra um lado e pro outro. Meu Deus do céu. Eu tô... Aqui, eu tô muito concentrada. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Pegou você? Pegou. Eu não acredito. Olha os pedacinhos da Luluca. Como é que você consegue, tio? Ah, eu consegui porque eu fui muito rápido. Você é muito pró. Eu queria te ajudar. Eu não consigo. Não precisa mirar a mira mesmo do coisa. Aê, ó. Como é que eu faço, então? Isso. A bazuca, isso. Vira a bazuca. É esse aqui, ó, tio? Aê. Isso. Agora eu tô vendo você correr que nem uma maluca, hein? Isso. Opa. Isso. Opa. Vai. Por trás não, hein, vovó. Vira de costas porque... É, isso. Nossa, tem muitas atrás, né? Tá vendo? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai, vai. Aê, aê, aê. Tá quase. Tá quase. Falta três, duas, uma, mais uma. Aê. Aê. Consegui, tio. Passou. Bora, bora. Você viu eu correndo que nem uma doida? Eu vi você correndo uma maluquete. Mas agora a gente conseguiu. Bora subir lá. Tô subindo, hein? Tô subindo, tô subindo, tô subindo. E aqui sabe qual é essa sala aqui, tio? É a sala dos, nada mais, nada menos do que os vencedores. Os vencedores. Parabéns, hein? Parabéns. A gente foi muito profissional, né, tio? Você foi muito bem nessa, hein? Não, você também. Você foi muito bem. E agora, olha só que eu dei. Merece o Puck, né? Olha aqui, eu virei. Você virou policial. Eu virei o policial. É policial malucão. Vou pegar você. Eu vou virar. Ó, eu também virei o policial malucão. Pode tirar da câmera de primeira pessoa. Aí, ó. Virei o policial malucão. Ah, eu solto. E eu solto o Puck. Meu Deus, agora o nome que ele ficou. E eu solto o Puck, Lu. Olha lá. Meu Deus, como é que você solta o Puck? Eu solto o Puck com esse aqui, ó. Eu tô soltando? Ó lá, tá soltando. Tá soltando. Vai, solta o Puck. Não soltei. Ó lá. Soltei o Puck. Ai, que legal, gente. Soltei o Puck. Não solto o Puck. O que é esse morning? O que é? Cadê? Ah, eu não sei. Speed. Olha como eu corro rápido. Ah, agora é pra deixar de manhã aqui fora. Ah, é pra deixar de manhã. Nossa, você tá correndo muito, tio. Eu tô correndo. Vamos lá. O que é isso? Cuidado, cuidado. Invisível. Invisível? Invisível? Você tá invisível? Eu vou correr e vou pular muito alto. Tá, eu vou só pular e virar e ficar visível. E eu tô no carro, ó. Nossa! Será que dá pra subir aqui? Eu vou pegar o carrinho também. Lu, eu tô fazendo um caminho alternativo. Tô lá no telhado, ó. Como é que você se corre aí, tio? Eu vim pela madeira aqui, ó. Tô chegando. Peraí, peraí. Oi, cheguei aqui no telhado. Aê! Deixei lá, deixei lá. Ih, caiu, ó. Ih, caiu pra fora do mapa, tio. Tio, você gostou da vovó catarrenta? Eu amei a vovó catarrenta. Eu achei muito legal também, tio. Vou pegar um docinho aqui, porque eu adoro doce, sabe? É verdade, eu adoro cookie. Inclusive, eu comi hoje, sabia? Ah, é? Niau, niau, niau. Ó. E eu vou ficando barrigudinho, ó. Será que a vovó envenenou? Ai, eu tô ficando grande. Eu acho que a vovó envenenou. Lu, olha isso. É aquele jogo que a gente vai comendo e vai ficando mais forte? Olha como eu tô ficando mais fortinho, Lu. Nossa, inclusive, tio, eu tô com saudade de jogar aquele jogo que a gente vai malhando e vai ficando forte, sabe? Eu sei. É muito legal, né? Eu sou pro naquele lá, hein? A gente pode voltar a jogar essas pandinhas e deixarem muitos Loomakers like, né? É isso aí. Adorei esse jogo, Lu. Eu adorei também, tio. Quero voltar, mas é como você foi. Olha como eu fiquei. Nossa, você tá muito, 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 muito fofinha. Tô fortinha. Ui. Eu também tô. Lu, amei esse jogo. Adorei. E quero voltar. Eu também. Mas se os pandinhas deixarem muitos Loomakers like... Isso aí, gente. Não esqueça de se inscrever no canal pra ajudar também. O canal crescer. Exatamente. Porque já tá chegando a 260 mil. E outra coisa, que tal vocês colocarem aqui nos comentários outros jogos que eu posso jogar com o meu tio? É isso aí. Né, gente? Coloquem aqui. Sei que tem um monte. Tem vários. Tem vários, mas a gente vai esperar vocês colocarem no comentário. Isso aí. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau.